Seu Divaldo, quer cantar carimbó pra me dançar? Só se for agora, teca Pachequinho! Ela saiu lá do meio do salão Me pediu, eu não posso negar Me pediu pra cantar carimbó Carimbó para ela dançar Ei, 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 oi menina Ronda sem parar, oi menina Ei, ei, ei Nesta onde eu também quero entrar, já falei Ei, 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 oi menina Ronda sem parar, oi menina Ei, ei, ei Nesta onde eu também quero entrar As moçadas que estavam assistindo No grito começou a pular Quando eu ia lá pro meio do salão Até os velhinhos que estavam de lá Vez comigo Ei, 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 oi menina Ronda sem parar, oi menina Ei, ei, ei Nesta onde eu também quero entrar, já falei Ei, 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 oi menina Ronda sem parar, oi menina Ei, ei, ei Nesta onde eu também quero entrar As moçadas que estavam assistindo No grito começou a pular Quando eu olhei lá pro meio do salão Até as velhinhas gritavam de lá Vez comigo Ei, 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 oi menina Ronda sem parar, oi menina Ei, ei, ei Manda um like de lá pra cá Ei, 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 ei Ronda sem parar, oi menina Ronda sem parar, oi menina Ei, ei, ei Que tá lá na descrição do meu canal E dê muitos likes no meu vídeo Da descrição do meu vídeo Dê muitos likes Não esqueça do sininho E dá um toque aqui Aquele sininho que sempre eu Eu faço a zoadinha com ele Não tá aqui agora Mas depois eu mando outra Na outra manhã eu vou mandar um sininho pra vocês Tá bom? Dê muitos likes Não esqueça de muitos likes E eu amo todos vocês, Brasil! Viu?